Olá, Marulheiros Refinados, eu sou o Leandro Wast e este mano aí na tela você já conhece, é ele mesmo, o Sadikão, nosso brother. Um mano que praticamente não teve vídeos no nosso canal no ano de 2018 porque ele não competiu, né? Resolveu tirar um ano de folga, mas Sadikão, Sadikão merece um vídeo pra ele, nós vamos fazer porque todo mundo aqui quer ver um vídeo de Sadikão, nosso brother. Mas antes disso, aquele jabá para Magnum, a firma de suplementos alimentares canadense, última geração em suplementos que está entrando agora no Brasil pesadamente e com uma novidade. Qual que é o diferencial aqui? Qualquer tamanho de pedido você só paga R$ 9,99 de frete, é isso mesmo, não se preocupem com fretes absurdos nem nada disso, Você ainda pode usar o cupom BRASILCOMZ para ter mais descontos e eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, dê uma clicada, compareça até o site da Magnum, vá lá dar uma olhada, em breve nós vamos ter um site com abas em português, tudo aqui na descrição do vídeo. E vamos lá? Sadikão, nosso brother, publicou essa caricatura, né? É o nome disso? Com aquela bermudinha Men's Physique, essa caricatura aqui que economizou narina, né? Olha só que economia de nariz, foi generoso aqui, foi generoso, um cara legal, mas não é nada disso que a gente está falando, o que acontece? É que ele publicou essa fotografia de bermuda e um fã, Ahmad Alkan Ilanaki Iwanakapatah, ele disse o seguinte, vendo a foto da categoria Men's Physique com Sadik de bermuda, ele disse, eu acho que isso é uma boa ideia, até porque os Men's Physique agora são maiores, estão com um aspecto maior. E o Sadikão, nosso brother, respondeu embaixo, eu também acho. E aí, a galera começou a marcar o canal dos Marombeiros Refinados, né? Inclusive, estamos aqui vendo o nosso Instagram, arroba canal Leandro Oeste. Cara, legal isso aí, causou aquele alvoroço e tal, mas eu acho que não era pra causar, por quê? Vamos lá no Instagram do Sadikão, nosso brother. Tá aqui, ó, Ahmad Alkan Ilanaki Iwan, com o mesmo comentário, acho que seria uma ideia legal e acabou. Não tem mais resposta, Sadikão apagou a resposta, ele não quer causar polêmicas. Sadikão não quer alvoroço. Mas antes de eu passar ao comentário do vídeo, eu vou fazer uma menção honrosa aqui pra um comentário. Cadê o comentário? Eu até selecionei aquela porra. Guilherme Correia, hashtag Sadikão, nosso brother. Esse mano aqui, ó, Yves Muscle, o antebraço direito parece muito maior do que o braço esquerdo. Qual que é o tipo de treino que você usa pra fazer isso? Qual você acha? Fala pra mim, Marombeiro Refinado, qual... Dê a resposta aqui pra esse mano, Yves Muscle. Qual é o tipo de treinamento que deixa o antebraço direito maior que o antebraço esquerdo? Mas o vídeo é sobre o comentário. Será que Sadikão vai voltar pra menos physique? Pode acontecer. Eu acho que, cara, improvável. Acho que ele tá bem ali, apesar de que na Classic Physique ele já não tem chance de conquistar, assim, grandes posições no Mr. Olympia porque o pessoal tá muito nervoso ali. Ali ele vai ter que enfrentar caras muito superiores fisicamente a ele e que vão ficar mais superiores ainda no que vem. Ele tirou um ano aí pra ficar de boa. Em vez dele tá sadicando na academia, ele tá meio que crossfitando na academia. Utilizando exercícios compostos, agacha, levanta o peso, subia, solta a pipa e acende a luz da academia tudo ao mesmo tempo. Aquele negócio que não é a base da musculação. Não tô falando mal de crossfit nem nada disso, não. Mas ele tem feito alguns exercícios, vamos dizer assim, diferentes, né? Ele tá utilizando sistemas diferentes de treino e nota-se perfeitamente que ele não tá puxando peso pra caralho como ele deveria estar numa preparação mais longa do que um ano, que é o que ele tá fazendo. Então talvez ele tenha tirado um ano de férias mesmo e vá voltar pra Classic Physique. Ou talvez não, talvez ele resolva agora que Jeremias, bom dia, se aposentou. Pode ser que sadicão resolva voltar também e ocupar o trono que já devia ter sido dele. Eu não sei, eu gostaria de saber. E você? Você sabe? O que é que você acha, meu velho? Deixe aqui o seu comentário refinado sobre uma possível volta. E sobre por que é que sadicão tirou o comentário da fotografia dele. Será que ele não quer causar polêmica? Será que ele quer causar surpresa? O que ele quer causar? Diga pra mim aqui nos comentários. Muito obrigado, fiquem com a gente e até o próximo.